Fala aí pessoal, tudo beleza com vocês? Tinex na área, estamos de volta no GTA V E hoje nós estamos aí com a polícia rodoviária, beleza? Que é a equipe de Thor, vamos estar fazendo um patrulhamento Tá meio chuvoso, vamos estar voltado em veículos roubados, beleza? Sem muita delonga, vamos nessa Galera, acabou de bingar aqui um caminhão roubado Embordar ele aqui Target vehicle license plate, 08, Young, Edward, Tom, Niners, 6, 3, a traffic violation, a possible stolen vehicle, approach with caution Com dor de drogas E aí ar Vai de dentro do carro Prendeu ela aqui Vai, 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 tirou logo da rua Revista ela aí Steve, cadê a opção do... Pessoa checando o caminhão Ela tava com algumas coisinhas, mas dentro do carro não tinha nada no caminhão Nada assim de tão coisado, mas recuperamos o caminhão Essa daqui já era Checar o que é real dela aqui Beleza Vamos chamar uma viatura e vamos retomar aí galera Olha galera, no meio da bordagem aqui, olha o maluco sem capacete na rodovia Da moto Vamos abordar também Já vamos abordar também Sem capacete E agora virou o que, fast? Vai descer na moto aí Eu vou mandar ele me seguir, mas primeiro deixa eu revistar esse maluco E aí É aí Mas ele me seguir Pode meter o grau Boa Boa Mais um Vamos checar ele aqui Ahn Bom, vamos requisitando aqui o... Para removindo em pegar o veículo Vamos Beleza, já tá aqui ó Acho que tem que chamar o bolo aqui também pra esse... essa moto, acho não né, tem isso né é, eu falei que esse cara tá de capacete o maluco tava sem capacete bem de boa como se tivesse na casa dele acho que não tinha problema de ele passar, falou fudeu bom, esse aí já era, vamos retomando aí opa galera, nós temos que checar um nome aqui, Devin Morris acho que é assim Morris checar aqui no computador de aviatura esse maluco aqui, ó procurado é, já em 3 casos e ele parece que não tá longe de nós aqui ó então vamos vamos encostar lá e verificar tentar fazer a prisão do do indivíduo deixa eu desativar o negócio isso só que atrapalha muito em opa mal jogou jogou o 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